Salve rapaziada, beleza? Vou pausar aqui, depois eu trago com o jogo Porque eu ainda tenho que fazer um monte de coisa Rapaz, menina, agora Agora, ó 9 e 23 9 e 23 Daqui a 9 e meia eu volto Falou, ou mais Galera, eu voltei aqui E olha a hora que já é 10 e meia Passei uma hora fazendo nada Voltei aqui Pra o oitavo episódio Da saga Amanhã vai ter 6 vídeos 6, meu filho Vai dar um trabalho Que eu acho que nem vou aguentar Ué Não deu? Não É pra hoje Esse episódio vai ser tão pequeno Esse episódio não vai ser episódio Vai ser tipo assim Quando eu pauso Pra fazer as coisas Pois é Eu vou Na hora que eu faço as coisas Só que eu vou pausar Na hora que eu pauso o vídeo normal Na série Na hora que eu pauso Eu faço coisa Então eu vou mostrar só na hora que eu pauso Na hora que eu gravo não Entendeu? Então eu vou pausar aqui Quando eu querer pausar no No coisa Mesmo eu volto Falou Galera Eu tava querendo gravar aqui Do nada veio um golem E me matou Perdi todos os meus itens Galera Eu não sei se eu vou continuar Ou não A gravar a série Mas eu acho que eu vou terminar a série Galera Desculpa Sério Eu não sabia que o golem Ia me matar Eu vou ter que terminar a série Infelizmente Galera Eu não queria encerrar a série Desse jeito Mano Desse jeito Assim Eu pensava que ela ia existir Por muitos e muitos tempos Até que um dia Essa coisa aconteceu Eu tô muito triste Sério Eu não sei nem porque Tem uma vila ali Eu tô muito magoado Sério Peguei a madeira aqui Mas eu Não acredito que eu fiz isso não Porque eu fui batendo Maldito do aldeão Só querendo gravar E isso A merda deu errado Perdi minha pá de diamante Minha picareta de diamante Meu Deus Peguei aqui algumas frutas Pra me deixar Meio folhetinho Por que eu fiz isso Não Isso aqui é um sonho Tô falando sério Não é impossível Ah não Velho Por que? Por que? Ah não A série Ela vai acabar assim Do nada Tipo assim Nada Assim Eu tô gravando de boa E do nada Vem aqui um gole E me mata Isso aí não é Isso aí não é Pelo mijota Galera Infelizmente Eu matei No gole No 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 Não deu Sem querer Eu fui puxar a porta Ele entra na frente Aí o gole Eu falei Eu tô com muita raiva mesmo Naquele gole Sério Ele tá gravando pra vocês Vê o que que aconteceu Sério Eu nem lembro Onde eu perdi meus itens Foi muito longe Eu nunca pensei Que eu ia fazer merda Desse jeito Nunca Nunca pensei Na minha vida Que eu ia fazer merda Sério Que raiva Mano Eu não queria Fazer isso não Cara Por que tu fez isso Comigo Gole Eu fiz nada Contigo Merda Eu não sei Por que eu fiz isso Sério Não Por que Véio Não era pra ter Vendido meus itens Não Nessa bagaça Fazer uma armadura Aqui Não dá De fazer Pintoral de madeira Ah Nossa Sério E não podia acabar assim Eu ainda pensava Que eu ia pro nether Recaçar netherito E não deu certo Mano Mentira Velho Ah Vê O que que tu quer Comigo Vila Eu não tenho Nada contigo Velho Por que Eu vou se matar Daqui Mesmo Ah não Velho Eu não fiz isso Não Né Velho Não Eu não fiz isso Ai Eu não fiz isso Não Ah não Velho Que saco Velho Eu tentei gravar Por trás das câmeras Aí na hora que eu saí Que eu tava gravando ontem Que não deu certo Na hora que eu saí Do nada Eu Bati no No Velho Sem querer Eu saí pra fora E Vamos dizer O louco Parece uma cabeça ali Uma pessoa Sério Eu já tô muito triste Desculpa Por que Por que Por que Por que tem uma vila Aqui Desculpa Porra Desculpa Mesmo Pera aí Porra Desculpa Porra Eu tô Desculpa Não tem nada Aqui Nessa vila Não é Simx Eu já vi Nessa vila Se você ficou Até aqui Eu te trollei Moleque Eu tô gravando Eu te trollei Moleque Tu pensou Que assim Eu ia morrer Do nada Eu não sou Noob Não Eu sobrevivo Ainda muito tempo Aqui nessa saga Eu não preciso De itens de pred Eu não preciso De nada Eu sou muito Pro player Eu sou muito Pro player Se você ficou Até aqui Sério Dá um like Você pensou Que eu ia morrer Assim do nada É moleque Você pensou Que eu ia morrer Do nada Assim Não Eu não ia morrer Do nada Não Você que tá Pensando merda Aí meu filho Você que tá Pensando merda Galera Eu tenho Eu tenho Um jeito De voltar Pra minha casa Sim Eu consegui Ter um jeito De voltar Pra minha casa Mas deixa Eu só pego Esses itens Todos aqui Vou rodar aqui Tudo Minha comida Meu barco Só coisa útil É Desculpa Piquareta Mas É Eu vou levar Piquareta Isso aqui Cama Pra ir pro nether É Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pronto Pronto Só vou dormir aqui Ah não Não vai Foi Rose Sai daqui Vou comer Vou comer Vou comer Uma espécie de fogo Galera Tem um gole Vindo ali Na minha direção Eu vou entrar aqui Aí vai Eu vou Cadê meu escudo Cadê meu escudo Cadê meu escudo Eita O ferro E agora velho Como é que sai daqui Corre velho Corre 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 Eu não sabia Que tinha golem Aqui Tem que fazer Um 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 Escudo rápido Eu vou ali Pegar madeira Corre Meu filho Olha o teu portal Ali Corre Corre Meu filho Bora Bora Cadê ele Não tá mais não 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 tá mais não Galera Pela primeira vez Nós vamos enfrentar Um golem Pois é Vamos Enfrentar Um golem Um golem Desculpa Golem Mas Eu tenho que te matar Eita Galera Galera Sebre É um jogo Tá É um jogo De tiro Tá Falei coisa Mas youtube Não banhe esse vídeo Porque Faz muito dia Que eu tô Sem gravar vídeo Meu deus Que barulho é esse Sério Vocês estão Até aqui Vocês pensaram Que eu ia morrer Do nada Assim Vou até gravar E chorando Assim Do nada Morrendo Não Trolei Vocês Pegadinha Do errão Nilson Bora Isso aqui Fazer Os escudos Assim Assim Um ferro Isso Mas eu tenho Escudo Só que eu não lembro A casa que eu coloquei Um escudo Ai velho Eu tô sem ferro O suficiente Fazer uma bota Fazer uma bota Me ajudar Mais um pouquinho Fazer uma Veste Coloca A bota Vai Pronto Deixa Quart Table Bora lá Cadê o golem Golem Desculpa Mas eu vou ter Que te matar Se tu ruxar Pra cima de mim A vida Acabou Será que ele já Me esqueceu Ah ele já Me esqueceu Não gole Somos amigos Agora Agora eu só preciso Encontrar a casa Que eu deixei Meus itens Não Não é isso aqui não Rápido Tem que encontrar Oites que eles são É uma armadura Completa de ferro E meu escudo E não é Aqui não Será que é aqui É aqui É aqui Bora meu filho Bora meu filho Ai Que isso Cadê Cadê os itens Cadê os meus itens Não Ah não Não Eu não fiz isso Não Meus itens morreram Eu perdi Minha armadura Completa de ferro É mas ferro Não é um problema Galera Eu tenho um jeito Mais fácil De voltar pra minha casa Pois é Mas eu tenho que encontrar Um portal Aquele portal ali Aquele portal ali Inteiro Aquele portal Bem ali Ó Cadê Deixa eu ver lá Aquele portal Bem ali Inteiro Ele tem que estar Inteiro Aí na hora Que eu for pro nether Quando eu voltar Eu vou parar Na minha casa Porque O wincraft Não permite Que a gente Volta nesse portal Então eu só preciso Encontrar mais obsidians E voltar Já tem um set Desculpa que vacas Mas eu preciso Ah mas eu tenho comida aqui não Que enche mais Porque eu tô com essa frutinha aqui Não enche muito não Bora lá Bora lá Bora lá Que eu não tenho Todo o tempo do mundo não Ah eu não posso morrer Pera aí Que eu não posso morrer Não tá dono de colocar Deixa eu quebrar isso aqui Nunca pensei que eu ia ter uma Picária Com o vizão Não é sério Nunca Vamos pegar isso aqui Oito 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 não é bom ainda Tá Deve ter alguns Enterrados aqui Mas eu acho que não Pera aí É não tem não Não tem nenhum enterrado Ai velho E agora Como é que eu faço Pra coisar Outra vila Ah não Mas aí já tá estranho Sério Aí já tá estranho Demais Aí já tá muito estranho Já velho Duas vila Pé da outra Eu tenho que Nossa Olha a camada Que eu tô Meu filho Nossa Desse jeito Nunca vou encontrar Minha casa Golfinho Ah Pensava que era um navio Afundado Ele me empurra Pera aí Pera aí O grande super poderes Do golfinho É isso É vila abandonosa Abombra Dá que fazer Torta Torta Ah Meu filho Que legal Que triste né Uma vila do nada Abandonada Deixa eu pintar Deixa eu pintar a som Aí pros mortos Ai Tem um bicho aqui Ué Não tá me atacando Tá sim Hum Olha uma cama roxa É roxa É lilás Mangueita não Magenta Hum O que que eu jogo fora Isso aqui Não importa Não Só preciso deixar aqui Uma fogueira Mas eu não tenho coisa Eu não tenho nem esquero Pra falar a verdade Vai 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 Isso é droga Carro no vegetal Sério Ah Bram Bram Opa Só tem que pegar coisa rara O que é isso Mapa do nada Peraí Deixa eu ver se são tudo igual O que é pedra Eu tô gravando Peraí galera Eu preciso sair daqui Isso tá me ferrando Uma zumbi Batata não precisa Cama eu preciso E muita cama tá Porque pra ir pro nether E caçar no nether Não é fácil Tá bom Vocês pensam aí Ah isso é tipo de cama Mas não A gente tem que tá full Diamante Uma boi Pelo menos uma bota de 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 Esqueci o nome Opa Preciso dessa Abobrazinha aqui Já consegui Coloca na cabeça Agora eu tenho uma visão De uma bota Nossa Mas fica muito ruim Viu Eu sou zumbi Abobra Nada de jogar Pelo menos Não Fica muito ruim Sério Muito ruim Mesmo Peraí Ferro do nada Não Isso tá me cheirando Alguma coisa Eu tô falando sério Impossível Do nada Fazer Fazer um negócio aqui Pronto Aqui E eu vou pegar essa coisa E ferro Sério Isso aqui tá me cheirando A criativo Só que não é eu Né Alguma pessoa Será que eu me cheiro Assombrio Mas eu nem tenho Servidor Mas eu nem tenho servidor Tem Fone Bora Eu não tenho Osso Pra te dar uma Eu matei um lobinho Nossa senhora Olha isso Velho Sério Eu tenho que encontrar Outra parte de outro portal Pra eu voltar pra minha casa Peraí Eu não matei nenhum enderman Tem uma caverna Eu não vou entrar aí não Velho Dá de ver a vila Todinha Todinha Peraí Deixa eu só tentar subir aqui Dá de ver a vila Todinha Todinha Tod Todinho Opa Peraí Cereja Cereja é bom pra vida Então Coma cereja Porque cereja não é bom Mas é bom Não entendi o que eu falei Mas Espere Felipe Neto morreu Mas passa bem Opa Já tem neve aqui Ai eu tô com medo de cair Se eu cair bem aqui Eu vou morrer E a série vai acabar Que medo meu filho Que medo Que medo Dormir em cima da árvore A árvore é mais alta Nossa Que susto Mano Qual a árvore mais alta Isso aqui Isso aqui é mais alta Bora subir aqui E colocar uma cama E A mim Velho Eu tô Passando Da nuvem Eu tô Na nuvem Olha aquele pôr do sol Que lindo Que isso Que isso Que Opa Não Isso tá me cheirando Não Sério O mistério sombrio Vale do meu mundo Deixa eu ver se tem ali Aqui no meu mundo Só tá eu Só tá eu Velho Olha essa Olha essa vista Que linda Velho Mano Sério Tira um print Disso aqui Vai Tira um print Disso aqui Vai Tira um print Eu comendo Vai Mano Tô nem com fome Mas tira o print Aí vai Tira o print Disso Me manda no whatsapp Olha isso Tira o print Me manda no whatsapp Eu vi vários Eu vi vários Ivasores Mas eu acho Que era Era Zubis Alguma coisa Assim Do tipo É Eu não sei Né Vou fazer aqui Uma fonte de água finita E já vou descer ali Pra Tô com medo de errar a água E não Vim fonte finita Entendeu Só vou descer Pronto galera Já descer aqui E eu não sei se eram invasores Mesmo Eu não sei De nada Mas eu acho Que sim Não Onde Eu acho que era Mas eu não sei Bora A gente tem que encontrar Um portal Antes desse vídeo acabar Sério Um portal Ah eu sempre erro Essa água É muito difícil De acertar Pelo menos Se você consegue Dá um like E comenta E se os comentários Não estiverem desativados Ih buguei Peraí Peraí Sobe 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 Meu Deus Como é que eu tiro isso aqui Peraí de jogar alguma coisa inútil Nada inútil aqui O que é inútil Pão Desculpa Pão O pão já se foi What Pão Você me se foi Pão Nossa Que medo Não Que medo Que medo Eu pensava que eu jogava Meu Mas ficou perto Vamos lá Voltamos para a nossa casa Aí Agora Eu te chato Aqui Tá Ah Botei o infinito Aqui Mano A gente voltou para a nossa casa Galera Perdão Olha o tanto Perdão Quer dizer Olha o tanto De De Obsidian Mas o problema é voltar lá para cima Né Ah não Não está de diante Galera Olha só Tem até redstone Mano Tem madeira What Madeira De onde foi essa madeira Meu filho Mano Eu tô Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Isso tá me cheirando A gente que entra no meu mundo Não sou eu Eu juro Deixa eu dar para essas águas aqui Porque elas estão me atrapalhando Só subir também aqui Né Que eu sou muito boa Sobe isso E encontrar diamante Sério Sempre foi Deus Deus Se você Se você O que eu tô aí Você Se Você 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 Acredita Deus Se não Então Tem que tampar essa lava Toda aqui Eu vou deixar pelo menos um Porque Você viu lá que tem lava Aqui embaixo ainda Muitas camadas de lava Assim Então eu vou quebrar aqui Eu até agora peguei Opa A gente vai voltar para casa Casar Casar Tô muito ansioso Para voltar para casa Mano Mano Tô muito feliz Voltar para casa Sério Parece que eu tô dentro de alguma coisa É uma mina bondosa Nossa Mano Mano Esse episódio Tá muito Coisado Sério Mano Eu tenho que ir ali naquela mina Eu tenho um tocha Eu tenho E galera Eu tô muito Não Sério Esse episódio Tá muito Muito top Sério Se você também acha Que ele tá top Curte aí Comente Se o comentário Não estiver desativado Velho Dá para Dá para Quebrar mais rápido Porque eu tô ansioso 13 13 já tá ótimo Bora nessa Mano Meio que partiu aqui A ponte Para ir para o outro lado Então nós vamos Completar Essa mina aqui E entrar nela Explorar Eu tô muito feliz Essa saga Ela vai durar muito Sério Você também acha Que ela vai durar muito Não Peraí 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 Pronto Eu não posso Cair daqui E é uma mina Mesmo Mano Eu preciso Completar Isso aqui Eu também Não posso Morrer Se eu morrer Aí já era Tem pão ali O nosso pãozinho Lá Daqui uma hora Você vai sumir Você não vai ficar Para sempre Aí que eu sei Velho E aqui já é o final Ou não Deve ter mais para lá Porque é bugado Minecraft Vou pegar Essas estrelhas E vou jogar o que Nada que é É tudo Que é importante Para mim Abóbora Desculpa Mas eu vou ter Que pegar E já Tá bom Velho Cadê Meu Meu escudo Calma aí Pega bastante Tocha Porque eu Tô morrendo De medo Sério Mano Que top Velho Ele tá dando Mano Mano Amei essa Ravina É Preciso fazer arco Então eu vou pegar aqui Mais uma Não só um arco Como vários arcos Eu preciso Para matar Guests Eu também tenho que fazer Várias flechas Flechas tem que ter Silics Pena e graveto Nossa Margarita Essa saga Vai durar muito tempo Ainda Nossa Você tem que Akuma Outro lado Mano Sério Tá muito top Essa saga Muito top Mesmo Se você não tá gostando Sai daqui agora Ai velho Um seguinho aqui Me assustou Ai velho Pro jeito que é o final daqui E eu vou começar já A pegar esses trilhos Que eles são bem Rarinhos Na verdade não raros Que é bem fácil De fazer E eu jogo isso aqui E pego os trilhos Bora pegar bastante Trigo Trilho Quer dizer Lupão Gamer Salve Lupão Gamer Nem tá assistindo Ai galera Ele também tá gravando Uma saga Então vai lá assistir Porque tá muito legal Peraí Hoje é quinta Segunda Quarta Sexta É não Não gravou Não gravou Ai velho Ai velho Eu tô muito feliz Eu encontrei Uma coisa Que eu nem Até esqueci o nome aqui É Estação de trem Não Uma menina Abandonada Lembrei Velho Velho É muito grande Nossa É muito grande Peraí Tem mostro não Aqui Até agora Nem final de mês Velho Eu tô estranhando Velho Tão cheirando Alguma coisa Não sei né Até agora Até agora Eu não encontrei Nenhum Se você encontrava Eu tenho infarto Só pra avisar Porque nessa ravina Eu tô com muito medo Sim Eu sei que é só um jo É Bert Irmãos Bert Não velho Eu acho que a gente vai Deixar pra explorar Depois Na próxima gravação Ou talvez Sábado Amanhã Porque Não sei Eu não gravar hoje Amanhã vai ter sete vídeos Ou Vou ter que Cortar Cortar e gravar Três vídeos por dia Porque aí vai ser Difícil mais pra mim Gravar vídeo Não é fácil Se vocês acham Que eu faço Não é Tá bom Não é fácil Gravar vídeo É muito chato É muito chato Demais Se você começar a gravar Você já vai começar A enjoar Porque Vai gravar Mesmo Tipo assim É muito chato É muito chato Peraí Peraí O que Ih Buguei Aqui Acabou de pegar ferro Já tá bom Ferro não é muito raro Até agora Porque eu já encontrei Até diamante Mano É muito grande Galera Eu vou terminar aqui Eu vou se esconder aqui Porque tá muito grande E aí depois a gente volta Pra nós ir pra casa E terminar de decorar Isso aqui tudo Tá Aqui já tá bom É um bom lugar Só vou tampar aqui Por causa dos Belsos Eu vou decorar Porque eu vou mais pra lá E mais fundo um pouco Talvez três Pra eu dormir Essas coisas Assim E por um jeito Já é o fim Daqui do episódio Sete Como é? Episódio Nem lembro mais Que episódio é esse O que eu jogo fora? Por enquanto Eu vou jogar A picareta de ferro Só pra tampar isso aqui Depois eu pego a picareta Pera aí Pera aí Que tu não vai sair de menos No cara Aqui A picareta de Meu Deus Ah, que raiva Tampa isso Agora que abrir mais Aqui Aqui já tá bom Agora que vai pra cá Porque aqui é o lugar Que vai ficar A nossa Cama Nossa cama Bem aqui Na verdade Não são as duas Camas Porque não vai ser uma Qual que é a colorida Aqui E Aqui vai ficar As decorações Né Isso aqui Ô bugado Pera aí Isso aqui Eu não tenho madeira Então vai ficar Sem coisa Pode ficar Sem nada aí Vou colocar Outra cama É Não Que isso aqui Alguém Burro Não Mas nem em pé Né Opa Tô escutando barulho De monstros E Um trilho Galera Amanhã nós vamos voltar Pra nossa casa E viver a nossa vida Falou Tchau Beijos E até amanhã Amimi Tchau Tchau